Um drone do Rio de Janeiro, do Eugênio. Chegou o Rio de Janeiro, terra de samba, da muleca e futebol, e vou viver no dia a dia, embalado na magia, do meu carnaval explode, explode, Coração, na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Que drone que é esse aqui? Essa cidade, achei que era uma cidade. Que drone estranho. Que drone que será esse? Ah, tem um troço aqui. Vamos ver aqui do que é que se trata. Ô rapaz, eu nunca vi desse drone, que viagem. Como é que abre isso? Veio cheio de sujeira, né? É uma espuma. Ô rapaz, olha que estranho. A bateria, eu não sei nem que drone que é. Cadê minha... Ah, mas tá, vamos ver. Vamos tirar essa carapaça ali aqui. Espuma. Ah, eu não sei que drone é, mas tem a câmera fixa, Tem o motor. Tem altitude, hold. As antenas ficam numa posição muito louca em formato de vir pra frente. Parece ser um drone selfie. É porque não justificaria, as antenas ficarem opostas à direção do controle. O motor é escovado. A bateria é de 2500 microamperta, 7.4 volts. E eu até agora não faço ideia de que drone é. Não tem um nome. Mas tudo bem. Vamos ver se ele vai explodir. E a bateria que eu coloco é assim, cara. Muito psicodélico. Vamos lá. Chega às vezes uns drones que eu nunca ouvi falar. E esse aqui não tem a marca. Parece legal. A princípio tem GPS. Um botão de emergência. Pouso e decolagem automática. Nossa. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver como que lida isso. Não tá ligando. Não, ele... Caramba. Que viagem. Parece que ele liga e logo em seguida... Olha. Parece ser bonitinho. Vamos analisar o que tá acontecendo. Teve bind. Depois vamos ver o aplicativo dele como é que é. Vamos ver se no modo esporte, pelo menos mexe alguma coisa. É pra dentro? Não, não mexe não. Agora fez bind. Nada. Não. Que nem sai. Tá bom. Vamos ver se é verdade o respeito desse lançamento dele. Não, não é não. O controle indica aqui. Que barulhão esquisito. É, não vai subir também. Olha. Vê se dá pra vocês ouvirem. Então tá. Eu vou tentar descobrir que drone é esse e ao mesmo tempo vamos arrumá-lo. Até o final desse vídeo eu desculpo. Só que ele não tá dando partida, né? O controle tá muito travado. Olha lá. O stick fica preso. Bacana. Não vamos deixar esse vídeo comprido, não. Vamos arrumar esse aqui logo e... Acho que até o final do vídeo eu vou descobrir que drone é. É, não vai subir também. E aí... 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 Explode, coração, a maior felicidade É lindo, é lindo, meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode, coração, a maior felicidade É lindo, é lindo, meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Daí, Lava, eu, tá futuro Daí, Lava, Lava, eu, me levo pelo mar da solução Sedução, sua paz, sua aventura O mau rei de chaveiro Adem, 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 adem Bom dia, bom, meu pai, não chore, pois vou sorrir Felicidade, sério, e a paz partir Foi no balanço da sua mãe Eu vou, no mar eu choro essa tarde Amor, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Foi no balanço da sua mãe Eu vou, no mar eu choro essa tarde Amor, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada porto do caso é um beijo e retrato Em fantasias, cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço Minha alegria Chega o erro de janeiro Que a raiva, que a mulher, que a mulher, que a mulher, que futebol Tô vivendo o dia a dia, embalado na magia Do seu carnaval Explode, 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 coração Na maior felicidade Amigo, é lindo, bem salveio Contagiando o sapo de necessidade Explode, explode, coração Na maior felicidade Amigo, é lindo, bem salveio Contagiando o sapo de necessidade Lá do rio Lá do rio Me leva o meu lado a sedução Sou no baixo, o atendimento O meu rio de janeiro Adeus, adeus Uma vez que eu lendo Eu vou, no dia eu volto, meu pai Eu sou o povo, no sorri Vem esse gato, se a divina Vai partir o meu pai Eu vou, no mar e joga essa praia Ah, oh, o tempo traz esperança E a cidade Vou, no legado, em busca da felicidade Quando o mar e o sol tá sozinha Eu vou, no mar e joga essa praia Ah, oh, o tempo traz esperança É a cidade Vou, no mar e joga essa praia Ah, oh, o tempo traz esperança Um beijo e traga É fantasias O meu rapaz, o meu rapaz. 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 O meu rapaz.